Nas costas pra correr Salva o goleiro, que chance pra fazer Ótima enfiada de bola Bola por cima, boba visão A bomba passou raspando a trave Que finalização, levou o azar Que passe, a chance é boa Vem, escanteio, eles buscam o empate Bola cruzada no tumulto Bola cruzada no tumulto